Doutora, tem pacientes que eu tenho uma dificuldade em tratar, que são pacientes que tem ferritina alta e baixa de ferro. E problemas de, ao contrário da coagulação, da formação da hemoglobina que acaba criando uma hemólise, ela abre, a hemoglobina tem uma vida mais curta do que o normal, e ela cria uma hemólise, enfim. A gente consegue ver isso com microscopia de campo escuro, inclusive com a agregação das hemoglobinas. A questão do ferro, a questão da ferritina alta, ele é um agravante, doutor? Primeiro porque paciente que tem ferritina alta, inclusive bem legal você falar, porque foi o tema do meu TCC agora de término da pós de cosmiatria e leis anuais, mas foi sobre a dermatite ocre, então aquela perna escura, e que a maioria das vezes está ligado à ferritina alta. Então a ferritina alta você pode ter uma questão genética ou familiar, que muitas vezes não é investigada, que é a hemocromatose, em que você tem uma alteração, uma mutação, é a principal mutação que você tem dos erros inatos do metabolismo, em que você tem uma alteração na absorção do ferro a nível intestinal, então o ferro é absorvido quase 50 vezes mais do que deveria, e daí ele vai sendo estocado em vários lugares, um deles é o fígado, o outro é o baço, rim, medula, gerando o que? Problemas futuros. Então você pode ter uma cirrose hepática, você pode ter um aumento do baço, você pode ter um problema renal, uma questão vascular, entendeu? Então sempre que você tem ferritina alta, você tem que procurar a causa. Então você pode ser uma causa genética, pode ser uma causa metabólica, a maioria dos pacientes que estão em sobrepeso, pacientes que estão aí com síndrome metabólica, ou pré-diabetes, um colesterol alto, um hipotiroidismo, né, tem ferritina alta por alterações metabólicas a níveis hepáticos, né, e esse paciente com a ferritina alta, como tem ainda todas essas questões agregadas, é um paciente de maior risco para fazer coágulos sim, Maldão. E quem tem a ferritina baixa, existem várias causas, geralmente são mulheres, né, mulheres que às vezes têm uma perda menstrual maior, os pacientes aí que hoje não consomem carne, né, tem mutações genéticas também que estão ligadas à absorção do ferro, né, aí de uma forma contrária, e esses pacientes, ao contrário, você precisa ofertar ferro para ele melhorar função tiroidiana, questões de pele, cabelo, unha, questões cognitivas, de cicatrização, né, mas o paciente com ferritina alta, e se tiver o Covid, esse cara é uma bomba relógio, você tem que consertar tudo ali, e além disso ainda dar um suporte de coagulação para ele, né. E aí E aí E aí